Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam ótimos, felizes e se cuidando para essa pandemia passar o mais rapidamente possível. Bom, como vocês sabem, eu sou a professora Rosa Ivânia, sou professora de Geografia e a nossa aula hoje é a aula 7. Bom, deixa, como todo bom início de aula, deixa eu me autodescrever. Eu sou negra, tenho cabelos negros na altura do ombro, eu uso um óculos vinho, estou usando uma blusa meio laranja, ocre, sei lá, um jaleco branco, atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, também tem da Secretaria de Educação do município e tem a frase, né, Caminhos da Educação. E aqui sempre, né, a nossa bela da companhia de Cristiane, né, a intérprete que vai hoje, né, trabalhar com a gente. Então, convido vocês para mais essa aula, sejam bem-vindos e espero que vocês aproveitem da melhor forma possível. Vamos lá fazer essa aula? Bom, como sempre, eu começo, né, falando com vocês sobre o tema da aula de hoje, né? Então, qual será esse tema da aula de hoje? Nós já falamos, assim, muitas coisas referentes a vários outros aspectos dentro da geografia que nos ajudam sempre, né, a localizar, nos ajuda a conhecer melhor, né, o nosso país, nos ajuda a entender um pouco essas características que a gente, né, vai passando, né, na nossa terra. Então, na realidade, hoje nós temos mais uma aula que vai ajudar a gente a entender o que faz o nosso povo ser o nosso povo, né, que dá essa identidade, que chama a gente mesmo para a raiz, que brota às vezes até, né, pelas veias, né, por todos os poros. Essa coisa que faz o brasileiro ser brasileiro. Nós vamos falar, né, sobre a cultura do Nordeste e essa cultura do Nordeste, vocês sabem que ela é muito rica, ela, a gente tem uma série de características justamente pelo fato da gente ter sido um povo que recebeu herança de diversos outros povos. Então, na realidade, a nossa terrinha, né, o Nordeste, ele tem um capítulo à parte na história do Brasil, justamente pelo fato de todo esse processo de recebimento, né, desses colonizadores, desses imigrantes, ter começado aqui, né, pela nossa região. Então, sejam bem-vindos a essa aula aí e vamos descobrir o que é que tem reservado para a gente. Olha que eu já comecei já no clima, assim, meio festeiro, né, com bandeirolas, né, com pessoas dançando, brincando, a fogueirinha para esquentar, aquele coraçãozinho, né, principalmente nas noites frias de São João. Então, já, vocês já vão sentindo mais ou menos aí qual o clima dessa aula, né. Então, vamos lá. O Nordeste, você sabe que é muito rico culturalmente, né, a gente tem várias tradições culturais aqui nesse mapa, né, chama atenção de algumas, né, vocês estão vendo aí a questão do berimbau, né, da capoeira, a gente tem uma influência muito grande das matrizes africanas, né, na nossa cultura, a gente tem essa questão do projeto Tamar, olha as tartaruguinhas aí, né, chamando atenção para isso, a gente tem Sergipe com a cultura do Caju, a gente tem Pernambuco com a questão do frevo, né, essa dança muito ritmada e que não é para todo mundo, né, só para quem, além de ter ritmo, tem fôlego também, tem estrutura física para poder aguentar, né, aquele ritmo forte, é, de sobe, desce, levanta a perna, levanta o braço, então, é uma dança, assim, que precisa de muito preparo físico até, né, para poder fazer. A gente tem também no Nordeste o nosso famoso, né, o cacto, né, a gente tem o cacto, o mandagaru, o facheiro, o chique-chique, essas plantas que, que é, basta você ver, a gente já atribui um canto, né, do país que tem ela, aqui no caso é a região Nordeste, a questão, né, da cultura ligada ao couro, né, pelo próprio fato da gente ter a criação de gado, então, a gente tem muito isso, assim, né, do gibão, do chapéu, daquelas calças, a bota, o chinelo de couro, a bolsa de couro, a gente tem muito essa, essa coisa da vestimenta e envolver o couro, justamente pelo fato da caatinga, e que tem aquelas plantas, né, cujas folhas são por forma de espinho, em alguns casos, e esse gibão de couro, né, essa roupa de couro, ela, de certa forma, ela acaba protegendo, né, a pele do vaqueiro, a pele do sertanejo. Ali no Piauí tem aqui esses desenhos da pintura rupestre, né, chamando a atenção do sítio arqueológico, isso mesmo, a gente tem sítio arqueológico, aqui, mais uma vez, né, as nossas plantas adaptadas da região, né, da caatinga, e aqui, no caso, o bumba, o bumba meu boi, né, a gente tem a cultura do boi, né, pelo país todo, e também o boi é símbolo dessa cultura, né, em várias regiões tem, na nossa região não é diferente. Então, nós vamos falar de diversos aspectos culturais do nosso Nordeste, e o nosso Nordeste tem muito, isso eu posso garantir para vocês. Aqui a gente ainda tem até a parte, né, de Fernando de Noronha, né, com aqueles corais. Então, quando a gente fala da cultura da gente, está ligado com o mar, está ligado, né, com o clima, está ligado com a vegetação, está ligado com o povo que veio para aqui, está ligado com a nossa história. Então, a nossa cultura, ela é quase que, embora dizer assim, né, um complexo emaranhado de coisas que fazem o Nordestino ser o Nordestino. Esse povo tão hospitaleiro, esse povo tão simples na sua essência, e tão grandioso, né, e tão grandioso nas suas ações. Somos nós, o povo nordestino. Que bom que nós vamos falar sobre isso hoje, espero que vocês também se identifiquem, né. Então, vamos lá. Logo de cara, vem a perguntinha básica, né. O que que o Nordeste tem, né? Então, a gente tem aqui, é claro que são muitas fotos representando muitas coisas, mas a gente sabe que não representa tudo que a gente tem, mas pelo menos, né, o básico a gente tentou colocar. A primeira coisa que a gente vai observar aqui é a questão, né, dos povos indígenas, a cultura indígena que também está presente aqui, né, com a pintura de corpo, com as suas danças, com a sua religiosidade, com a sua crença dos elementos naturais, com a característica deles, né, de caça, de pesca, os seus instrumentos próprios, os seus enfeites próprios, usando penas, usando, né, sementes, pegando mesmo tudo aquilo mesmo que a nossa terra oferece. E aí você vai perceber, né, toda aquela questão da alimentação, né, envolvendo coisas naturais, né, pegando as raízes, folhas, frutos, e que a gente vê herdando isso, e o nosso país, por ser tropical, nós temos muitos frutos, né, muitas coisas boas para poder oferecer. Outra coisa para chamar a atenção aqui também é a questão, né, de comunidade, né, de grupo que a população indígena, ela faz, né, porque ali na aldeia tudo é comunal, cada pessoa tem o seu papel, cada pessoa desenvolve algo que vai favorecer ali a subsistência da aldeia. É claro que já foi muito influenciada, né, pelas outras culturas, porque o nosso país é miscigenado, mas ainda existem muitas coisas, a raiz mesmo, né, da cultura indígena, que eles ainda preservam, né. Outro, aqui o frepo, né, que eu falei para vocês, olha, não é qualquer pessoa, gente, que consegue fazer, né, um passo desse, mas os pernambucanos, eles são assim, né, exigmes, né, nessa arte de dançar frevo, eles jogam muito bem nesse, bate um bolão, né, nessa arte de dançar frevo. É claro que não é só o frevo, né, que está ligado também a uma outra festa, que é o Carnaval de Rua, que muitos estados do Nordeste têm essa característica, mas o frevo você vai encontrar com maior incidência lá, realmente, né, em Pernambuco. A gente tem aqui outras festas, né, as festas de procissões, os reisados, né, que é outra característica, né, a religiosidade do nosso povo, e quase toda cidade, né, no Brasil tem uma padroeira, e essas padroeiras, ou esses padroeiros, eles são representados através, né, dessas procissões onde as pessoas vão à rua e vão cantando músicas religiosas que envolvam ali aquele santo, né, então isso é comum em várias regiões, aqui em Feira de Santana mesmo, nós temos a festa de Santana, vários santos, né, vêm quase que praticamente das diversas paróquias que tem aqui na região, ficam um tempo lá na Igreja de Santana, e depois, no dia da procissão de Santana, eles saem, né, são levados em andoros, né, pelas ruas da cidade, e a comunidade católica de Feira de Santana vai lá e acabam, né, celebrando esse dia, que no caso da gente aqui, né, no dia 26, né, de julho, e aí tem sempre a missa, né, o dia todo, e tem essa procissão aí, e assim também acontece em vários outros cantos daqui do nosso Nordeste. Outra coisa para a gente destacar aqui, né, nessa imagem, que são muitas, é exatamente a utilização, né, de instrumentos, né, como os pandeiros, né, como os chimbaus, né, o triângulo, essa bomba, né, a safona, todos esses instrumentos, assim, são muito comuns também, né, na nossa região, principalmente no período do forró, nos sambas de roda, nas batas, né, que a gente tem a bata do feijão aqui em Feira, aqui também, né, aqui a imagem, né, do samba de roda, então vocês vão perceber que essa cultura raiz da gente, ela é muito forte, tem aqui também, né, os mascarados, né, que normalmente, no período do carnaval, né, que eles saem, às vezes, até jogam farinha na maioria do povo, aqui também a questão, né, da capoeira, as nossas rendas, né, que também é muito forte, a cultura do bordado, né, do, acho que é Richelieu, parece que dá o nome, me perdoe se eu estiver errada, mas de qualquer forma, a gente tem isso muito forte, a nossa religiosidade, né, mais uma vez aqui o boi, a fabricação de requeijão, né, principalmente ali na região, né, de Santa Bárbara, a gente percebe muito isso, então, o Nordeste tem muita coisa, de comida, de artesanato, de instrumento, de dança, de religiosidade, o seu povo, ele é muito rico culturalmente, viu? Então, vamos lá, né? Mas antes de começarmos, aí eu queria que vocês pensassem nisto. Quais povos formaram, né, o povo do Nordeste, o nosso Nordeste? Quais povos formaram o Nordeste? Vamos ver aí? Pense aí rapidinho. Então, nós sofremos a influência, né, dos povos indígenas, que eram os povos, né, em raízes, o povo que já estava aqui, os nossos verdadeiros donos da terra, e essa influência, né, ela, de certa forma, foi um pouco abafada, né, com o processo de aculturação que ocorreu, né, com os povos indígenas, mas eles, né, é a primeira influência que a gente tem aqui na nossa terra, né, de habitantes, são os povos indígenas. Nós temos aqui também a influência, né, dos povos europeus e a influência, né, dos povos negros, né. E aí o que você vai observar? Que a religião, ela foi interferindo muito nessa influência dos povos indígenas, que acabou mudando o idioma, acabou mudando as crenças religiosas, acabou mudando hábitos culturais, né, que os povos indígenas tiveram. Então, essa influência cultural que os índios sofreram é fruto dessa miscigenação, dessa mistura que nós tivemos. E essa mistura, ela acabou quase que praticamente que abafando, né, as características dos povos indígenas que nós tivemos. E boa parte desse processo que dizia, assim, que era a catequização dos índios ajudou mesmo a dizer que a cultura dele era mais inferior, que eles andavam nus que precisavam andar vestido, que aquilo era hábitos primitivos, que os deuses que eles tinham eram coisas pagãs, que eles deveriam, né, cultuar um determinado deus. E assim, excessivamente, foi passando e foi tendo essa influência, principalmente europeia, né, na cultura indígena, que acabou modificando tudo. Nós tivemos também a influência, né, de outros povos, né, que acabaram, infelizmente, interferindo aí. Mas antes da gente passar para os outros povos, quais foram as contribuições, né, dos povos indígenas? A gente tem aqui a questão, né, do cuidado com a natureza, o plantio de diversos tipos de árvores, a questão do artesanato, né, usando as sementes, como eu falei para vocês, usando madeiras, ossos, alguns tipos de metais que tinham aqui. Os cocais, o restante das vestimentas, né, que era uma combinação, né, de penas e plumas das aves. A questão das raízes, né, é exemplo da própria mandioca, né, a atividade artesanal com relação à cerâmica, principalmente, o hábito de dormir em rede, gente, que legal. Quem não gosta de dormir numa redezinha, né, e principalmente com a sombrazinha de coco ali nesse espaço. Então, esse hábito de dormir em redes, nós herdamos, né, dos povos indígenas. Alguns instrumentos, né, como esse que vocês estão vendo aqui, a flauta, usa tabaques, né, a gente, esses instrumentos de percussão que a gente usa também até hoje, a gente também herdou, né, dos povos indígenas. É claro que os povos africanos e os povos portugueses também contribuíram, né, com instrumentos para a gente, mas no momento vamos falar desses, né, dos povos indígenas. O hábito de consumir peixe, nós também herdamos, né, dos povos indígenas. Essa ideia de caçar, de pescar, de coletar, também foram dos povos indígenas. As pinturas do corpo, que hoje as pinturas são até permanentes, né, que são as tatuagens. Esse hábito de pintar o corpo também adquirimos deles. E algumas palavras, a exemplo de Ipe, de Ipanema, né, Ipecaetá, uma cidade próxima aqui da gente. E a utilização, né, de sementes, de folhas, né, para fazer beiragens, para fazer chás, nós também herdamos, né, dos povos indígenas. E esses chás, alguns deles até hoje são estudados, né, as suas propriedades terapêuticas para que, né, sejam empregados lá nos diversos tipos de doenças, né. Vamos ver as contribuições agora, né, dos povos africanos. Porque a gente pensa, né, que eles vieram para cá só como escravos e que não trouxeram praticamente contribuição nenhuma para a gente, a não ser a religião, né, todo mundo lembra, né, da feijoada. Aí é praticamente o pessoal falar disso, do acarajé, do vatapá, mas na realidade os povos africanos trouxeram muitas coisas que acabaram, né, agregando, bora dizer assim, mais valor ao serviço que era feito aqui. Eles já tinham conhecimento, né, de forjar o ferro, então boa parte dessas ferramentas que são utilizadas na agricultura foram os africanos, né, que trouxeram. Lá no Egito, né, Antigo, eles já conheciam desse processo de irrigação, né, fazendo a transposição, né, das águas do Rio Nilo para chegar na área de deserto até aí poder plantar. Então, eles também já tinham esse conhecimento de irrigação, também foi utilizado, além, né, do culto, né, embora dizer assim, né, a alguns santos, algumas entidades que a gente até hoje também, né, tem esse respeito, a exemplo, né, da própria Iemanjá, que a gente tem um dia específico aqui na Bahia, né, que a gente faz homenagem, né, a ela. E não só a Iemanjá, como vários outros, né, orixás que a gente acabou fazendo até com o sincretismo religioso, né, como no caso de Iemanjá, né, a Nossa Senhora das Graças, a questão, né, de Yansan, né, que é Santa Bárbara, ligar, né, essa ideia dos santos africanos com nomes de santos católicos, talvez até para poder ser, né, mais permitido o culto deles aqui, vários outros que tinham. A questão também, né, do artesanato, das contas, das sementes também, com os símbolos deles aí para trazer a força desses orixás, né, na cor desses orixás. Aqui a questão do candomblé, que é forte até hoje, principalmente aqui na Bahia, né, mais uma vez, né, os instrumentos aí, né, de percussão, como o, né, o timbal, o atabaque, o próprio berimbau, vários outros, assim, né, que a gente tem. A forma de fazer sabão, gente, foram os africanos, né, que criaram essa primeira fórmula. Até hoje a gente faz seguindo, né, a base deles. É claro que hoje a gente bota corante, a gente bota essência, bota uma série de coisas, mas a base principal de se fazer o sabão também foi uma herança, né, dos povos africanos. Além da língua, várias palavras, né, foi incorporada para a gente também. A nossa boa e velha feijoada, né, hoje um pouco mais chique do que o que era antes, mas em compensação também é. Se bem que esse prato, a feijoada, muita gente briga pela, né, pela origem dele, mas a gente sabe que era praticamente as sobras dos nobres portugueses, que aí, né, juntava com feijão e fazia essa mistura, né, de carnes com feijão muito saborosa que a gente faz, né, até hoje. E aqui tem as guias, né, que cada cor dessa representa um orixá e que até hoje também são utilizados principalmente pelos filhos de santos, pelos adeptos da religião. Então, tem uma série de outras coisas que a gente poderia falar aqui também, mas de qualquer forma, o nosso tempo, né, ele vai passando e não dá muito para a gente falar. E, por fim, né, tem essa contribuição dos povos portugueses. Eu não quis colocar especificamente os europeus, mas a gente sabe que, né, é que tiveram outros povos aqui, exemplo dos povos espanhóis, dos povos italianos, né, dos povos franceses. Além, né, dos alemães, né, vários povos vieram para cá e ajudaram a contribuir a esse processo, né, de miscigenação da nossa cultura. Mas a principal mesmo, né, o principal europeu que veio para cá foi o português, que dele nós herdamos, né, o próprio português, a língua que a gente fala oficialmente no nosso país, né, não tem assim no nosso país nenhuma outra região que fale uma outra língua. É claro que tem os dialetos, principalmente, né, dos povos indígenas, mas a língua oficial do território brasileiro é o português e nós herdamos dos povos colonizadores, né. A ideia do catolicismo com suas igrejas, né, espalhadas praticamente por todo o país, não só aqui no Nordeste, mas por todo o país, aqui a igreja, né, do Senhor do Bom Fim, com as fitinhas aqui, isso aqui já foi uma coisa que nós agregamos a essa ideia, né, do culto ao Senhor do Bom Fim. O carnaval, essa festa que veio praticamente, né, da Europa para cá e que a gente deu essa carinha brasileira, né, para ele. O bordado, né, as mulheres nobres, né, portuguesas, todas elas tinham bordados, né, tinha característica de bordado até da família, né, de cor, de tipo de desenho, depois é que foi ficando mais eclédico, fazer vários outros tipos de bordado, mas o bordado, né, foi uma herança, vamos dizer assim, né, dos povos portugueses. A própria arquitetura, nós temos vários prédios no sentido colonial, inclusive aqui em Feira de Santana, nós temos, né, o Paço Municipal, né, que é a prefeitura, que é um dos principais prédios que a gente tem assim, tem o Cuca ainda também, né, com essa característica aí. Então, espalhados pelo Brasil todo, inclusive o Nordeste, vocês vão achar ainda muitos prédios, né, com arquitetura que foi herdada dos povos portugueses. Essa ideia de vestir roupa também, né, porque os índios não usavam roupas, vestir roupas, calçados, botar chapéu, óculos, essas coisas, nós também herdamos, né, dos povos europeus, não especificamente essas roupas, porque lá no século XVI, né, não eram esse tipo de roupa, mas só para vocês entenderem que essa ideia de vestir roupa nós herdamos, né, dos portugueses. Os litrais que a gente encontra em diversas igrejas também é um tipo de característica, né, que nós herdamos dos povos colonizadores. A questão dos azulejos, né, que antes tinha muito azul, por isso que dava até esse nome de azulejo, hoje são diversos tipos de azulejos, e não para a gente azulejar, né, as paredes das nossas casas, né, o próprio chão, essa foi uma herança também portuguesa. A gente tem a festa, né, como forró, né, não especificamente, né, dos portugueses, mas dos europeus, de modo geral, que veio para cá, né, e a gente acabou incorporando a esse período de colheita, a esse período, né, de fartura, uma festa como comemoração disso. A religiosidade, né, ligada à religião católica, aqui também até nos litrais a gente observar isso, também foi uma herança, né, em português, uma herança europeia, e o hábito, né, de comer bacalhau, principalmente, é claro que a gente ligou ele a algumas festas, né, exemplo, a Semana Santa mesmo, é forte, né, a pessoa que comeu bacalhau. Se bem que hoje está tudo tão caro, né, que fica até difícil manter as tradições. E aqui, né, uma brincadeira tão legal, né, que é empinar a pipa, nós também herdamos, né, dos povos portugueses. Então, tem uma série de coisas que nós herdamos desses povos, até outros povos a gente poderia falar, né, principalmente na parte da comida, e aí vocês sabem, né, vários, como essa questão de comer pizza, que foram, né, dos italianos, essa questão que, é, praticamente tudo no nosso país hoje termina em pizza, nós herdamos dos povos italianos, que é um povo europeu. A PRO colocou aqui os portugueses, porque, na realidade, foi, né, a maior herança europeia que nós tivemos foram dos povos portugueses, né. Vamos lá? Então, né, chegou a nossa hora da revisão. A gente entendeu que a cultura nordestina, ela é fruto, né, da mistura de três raças, né, principais, né, de três povos, desculpa, de três povos principais, né, que são os povos indígenas, os povos africanos e os povos europeus, mais precisamente na figura, né, dos povos portugueses, que cada um, a sua maneira, né, contribuiu para a nossa história e faz o povo nordestino ser esse povo tão hospitaleiro, né, com festas, praticamente, o ano todo espalhado, né, pelo nosso, pelos nossos diversos estados, onde você também vai perceber que a cultura local acabou influenciando até essa herança que nós tivemos de outros povos, a gente foi dando a nossa carinha ali, aquela, aquela, aquela coisa que nós herdamos. Então, nós temos muito forte, principalmente aqui no Nordeste, muito forte a influência da cultura africana, porque foi praticamente a maioria dos africanos quando vieram, vieram, né, para a região Nordeste e que acabou aqui trazendo para a gente esse modo de como é que a gente cultiva a terra, como é que se utilizava aquelas ferramentas logo no início que a gente não tinha, né, como é que foi essa questão do trabalho com a terra que a gente também não tinha. Depois vieram os povos portugueses e trouxeram para a gente uma nova língua, trouxeram para a gente uma nova forma de viver, inclusive esse modelo de casa que a gente tem hoje, né, e você chega até a sala, depois os quartos, banheiros e por último a cozinha, essa forma de organizar, nós herdamos dos povos portugueses. Bom, eu espero que vocês, né, tenham aproveitado muito a aula de hoje, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham assim, corre lá, né, no canal, assiste novamente a nossa aula e aqui, né, essa imagenzinha, só para a gente encerrar aí o nosso símbolo de resistência de uma, embora seja assim, de uma terra com características naturais em alguns cantos, porque a gente não pode esquecer que a gente tem áreas úmidas também, né, de uma terra seca, então esse símbolo de fortaleza aí que é a questão, né, do cacto, a gente está acostumada a ver ele, ele vive e passa por esse momento, né, de seca e com maestria e crescendo e desenvolvendo, então, eu deixei esse cacto aí para chamar a atenção desse símbolo de resistência que o nordestino é, né, então, espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado e a nossa musicalidade ali também, né, representada no violão, a nossa festividade e musicalidade, então, esse povo ímpar que é esse povo nordestino, eu deixo um beijo, né, para todos nós nordestinos, espero que você tenha gostado da aula e até a nossa próxima aula, gente. Beijão. E aí Legenda Adriana Zanotto